A gente está de volta com o Direto do Plenário, já com imagens da chegada dos ministros. A gente sempre acompanha isso, quartas e quintas-feiras aqui, é a expectativa do início da sessão plenária do dia. E hoje, quinta-feira, portanto, já vimos a antecipação dos processos em perspectiva de julgamentos divulgados no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br, na tarde desta quinta-feira. E, como sempre, acompanhamos aqui na TV Justiça, ao vivo, direto do plenário. Boa tarde, obrigada. Podemos nos sentar. Declaro aberta a sexta sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, que abre a sessão, excelentíssima ministra, presidente, ministra Rosa Weber. De 2023, e peço à senhora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior, não sem antes. Por óbvio, saudar com muita alegria os queridos colegas, a digna vice-procuradora-geral da República e todos os presentes. Ata da quinta sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 8 de março de 2023. Presidente da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão, os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendoza. Ausentes, justificadamente, os senhores ministros Dias Toffoli e Roberto Barroso. Vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora Maria Araújo. Abriu-se a sessão às 14 horas e 40 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Consultos eminentes pares sobre eventual observação ou retificação a ser feita na ata. Nada havendo, declaro aprovado. E, de início, concedo a palavra ao eminente ministro Alexandre de Moraes, para um breve relato das providências relativas aos atos que dizem respeito à invasão desta Corte Suprema em 8 de janeiro último. Obrigado, presidente. Cumprimento a vossa excelência, ministra Rosa Weber, cumprimento a ministra Carmen Lúcia, os eminentes ministros. Com a palavra, o ministro Alexandre de Moraes. Presidenta, doutora Lindora, vice-procuradora-geral da República. Presidente, como é de conhecimento de todos, fato notório, nós estivemos, eu acompanho a vossa excelência, segunda-feira, eu não diria em visita, mas numa inspeção na colmeia, no presídio feminino, onde nós tivemos a possibilidade de ter contato não só com aquelas mulheres presas no dia 8 de janeiro, em virtude dos atos antidemocráticos, os atentados ao Estado de Direito, mas também nas outras alas com as presas comuns. E, a partir disso, a vossa excelência entendeu por bem, assim, como é necessário, é que nós possamos fazer um breve resumo, um breve relatório do que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo, porque acabam saindo notícias esparçadas na imprensa e alguns podem ter o sentimento de que os procedimentos estão ou atrasados ou não andando, onde, na verdade, e aqui também um elogio à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Federal, as investigações, as denúncias, as diligências realizadas pela Polícia Federal, as denúncias realizadas pela Procuradoria-Geral da República e todo o esforço do meu gabinete para que nós possamos dar o maior e mais célebre atendimento em respeito a todas as normas do devido processo legal. No dia, presidente, no dia 8, na verdade, no dia 9 de janeiro, um dia após o acontecido, os atos de vandalismo, os atos de terrorismo, de depredação ao patrimônio público, os atos golpistas, no dia 8, no dia 9, a Polícia Federal efetou a prisão em flagrante daqueles que participaram e estavam nos quartéis. foram presos, de imediato, detidos, para serem levados à Polícia Federal, 2.151 pessoas. Dessas 2.151 pessoas, imediatamente, a pedido da própria Polícia Federal, eu autorizei que, depois de se pegar os dados da pessoa, fossem liberados os maiores de 70 anos, os idosos entre 60 e 70 que apresentassem comorbidades, e mulheres que estavam com os filhos menores de 12 anos nos atos. Lamentavelmente, nós tivemos em torno de 50 mulheres que estavam com filhos pequenos praticando desses atos, inclusive a Polícia Federal e a própria Procuradoria investigam também por corrupção de menores, em virtude dos atos praticados. Essas 745 pessoas foram imediatamente liberadas depois do flagrante realizado. Restaram 1.406 pessoas presas, 917 homens, 489 mulheres. E, a partir disso, houve a necessidade de montarmos uma verdadeira operação de guerra para cumprir, obviamente, as determinações desse Supremo Tribunal Federal em relação à audiência de custódia. Fica aqui também, ficam aqui meus agradecimentos ao Tribunal Regional Federal, ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal, novamente, à Procuradoria-Geral da República, ao Ministério Público do Distrito Federal, à Defensoria Pública da União, à Defensoria Pública do Distrito Federal e à Ordem dos Advogados do Brasil. Porque nós montamos um mutirão em que, em três dias, presidente, em três dias, nós realizamos 1.406 audiências de custódia. Todos os presos tiveram o direito, como determina a legislação, a conversar com o seu advogado ou com o defensor público antes da audiência de custódia. A audiência de custódia teve a participação sempre de um advogado ou do defensor público ou, e do outro lado, um membro do Ministério Público Federal ou do Distrito Federal. E os juízes que realizaram, por delegação dessa relatoria, foram ou juízes federais ou juízes do Distrito Federal. Realizamos, então, essas 1.406 audiências de custódia. A partir daí... Ministro, pausa, fala e bebe água. E aí nós já estamos falando no dia 13, 14 de janeiro. A partir daí, começaram a ser pedidos, realizados pedidos de liberdade provisória por parte de vários, principalmente defensores públicos, alguns advogados. Houve problemas, nós constatamos isso, a presidente que constatou em loco, que, infelizmente, alguns advogados que haviam sido contratados pelos presos e presas para realizar a defesa, somente fizeram audiência de custódia, não retornaram. E essas pessoas acabaram se recusando a aceitar a Defensoria Pública, aguardando o advogado, porque já haviam pago o advogado, duas por duas vezes, em contato com a Defensoria Pública. A Defensoria Pública fez mutirões, tanto na Papuda quanto na Colmeia. E essas pessoas ainda relutavam quando segunda-feira a presidente expôs isso. Eu também fiz algumas colocações e pedimos para que houvesse uma nova multidão da Defensoria para essas pessoas poderem ser atendidas. Porque há questões, todos sabemos, processuais. Importante, se alega uma comorbidade sem o advogado juntar nenhum laudo, se alega que precisa de um medicamento sem uma comprovação, então, o advogado, o defensor público são importantíssimos na atividade jurisdicional, exatamente por isso. A partir, como eu disse, das audiências de custódia, o gabinete passou a ouvir a Procuradoria-Geral sobre os pedidos de liberdade provisória, ao mesmo tempo que a Procuradoria-Geral da República fez um trabalho hercúleo de análise e oferecimento de denúncias. Das 489 mulheres que foram presas no dia 8, no dia 9, perdão, no dia 9 de janeiro, 407 foram, todos os casos foram analisados já, os 489 pedidos de liberdade provisória foram analisados, 407 foram, 407 mulheres foram, aqui foram concedidas liberdades provisórias com medidas cautelares, permanecendo presas 82. Dos homens, ainda não todos os casos foram analisados, entendi por bem, conversei, inclusive, com a presidente em dar prioridade, a partir da semana passada e nessa semana, às mulheres, em virtude do Dia Internacional da Mulher. Os homens pretendemos até, nesse fim de semana, eu e o gabinete encerrarmos a análise, dos homens, dos 917, homens 397 já estão em liberdade provisória com medidas cautelares e 520 permanecem presos. As medidas cautelares, entre homens e mulheres, essas 804 pessoas em liberdade provisória estão com diversas medidas cautelares. A proibição de ausentar-se da comarca, retorno à sua comarca, e nós estamos delegando essa fiscalização, a fiscalização somente ao juiz da comarca, a proibição de ausentar-se da comarca, o recolhimento domiciliar no período noturno e fins de semana, a utilização de tornozeleira eletrônica, a obrigação de apresentar-se em juízo, no juízo da execução da comarca de origem, semanalmente, 24 horas após chegar, aqueles que têm a liberdade concedida, e semanalmente se apresentar, a proibição de ausentar-se do país, os passaportes foram cancelados, a suspensão imediata, determinei de quaisquer documentos de porte de arma de fogo, inclusive de CACs, vários presos são colecionadores, atiradores e caçadores, foram suspensos todos, todos os portes de arma, a proibição de utilização de redes sociais, que foi um instrumento convocatório para os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, e a proibição de comunicar-se com os demais envolvidos. Das, aqui também, importante salientar, dos casos desses 1.406 presos, já há 919 denúncias, 700 denúncias, e aqui exatamente, salvo exceções, também é o critério básico para concessão ou não da liberdade provisória, isso é muito importante, e eu faço questão de ressaltar, todas as condutas estão sendo individualizadas pela Procuradoria-Geral da República, nas denúncias, e pelo Supremo Tribunal Federal, mesmo onde não haja ainda denúncia ofertada, na análise das liberdades provisórias ou manutenção da prisão. Então, não procede a alegação de que há uma denúncia geral sem que as pessoas tenham a sua individualização da conduta. E isso é demonstrado já nas 919 denúncias ofertadas, 700 denúncias foram feitas imputando às pessoas os artigos 286 e 288 do Código Penal, ou seja, a incitação ao crime, artigo 286, incitar publicamente a prática de crime, cuja detenção de três a seis meses ou multa, incorre na mesma pena, e aí, exatamente essa imputação, quem incita publicamente a animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. E a associação criminosa, há em si três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Reclusão é de um a três anos. Então, 700 pessoas foram denunciadas e a imputação feita pelo Ministério Público são esses dois crimes. Nessas imputações, o Ministério Público deixou, a Procuradoria Geral da República deixou de oferecer o acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal, salientando que o Ministério Público não poderia, abre aspas, transigir com o bem jurídico de tamanha envergadura, porque houve a formação de associação criminosa que tinha por objetivo a tomada violenta do Estado Democrático de Direito por meio das Forças Armadas, o que é incompatível com a medida despenalizadora. Porém, nessas denúncias em que pese o Ministério Público não ter oferecido o acordo de não persecução penal, nessas o Ministério Público também manifestou-se no sentido da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares e foram concedidas em quase todas, em quatro somente, não foram concedidas a liberdade provisória, porque nessas quatro também houve, por parte, e aqui, da assessoria de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral e da Polícia Federal, houve a juntada nos autos de incitação por meio da rede e convocação, ou seja, essas pessoas também, além desses dois crimes, acabaram incitando todos os demais permanecendo presos. 219 denúncias já foram imputadas crimes mais graves, além desses dois, imputação do dano qualificado, da abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de Golpe de Estado, artigo 359L, artigo 359M do Código Penal e o artigo 163 também do Código Penal, além dos dois crimes anteriores. Nesses, a Procuradoria-Geral da República se manifestou contrariamente à concessão da liberdade provisória. Na maioria dos casos, salvo seis casos, na maioria dos casos, eu indeferi a liberdade provisória pela gravidade e aqui, em cada caso, a Procuradoria coloca, a partir da investigação realizada, coloca que a pessoa foi presa dentro do Palácio do Planalto, foi presa dentro do Supremo Tribunal Federal, dentro do Congresso Nacional, por isso, a imputação desses crimes é mais graves. agora, em seis casos, as pessoas, elas, as denunciadas, aqui são seis casos de mulheres, as denunciadas, elas tinham comorbidade, tinham doenças graves e uma delas, ela única responsável é por uma criança menor de 12 anos e com necessidades especiais. Então, excepcionalmente, nesses casos, mesmo em virtude da gravidade dos delitos, foi concedida a liberdade provisória. Ainda, presidente, após os atos e após as prisões, foram instaurados sete inquéritos, a pedido tanto da Polícia Federal quanto da Procuradoria Geral da República. Três inquéritos específicos, cada um deles em relação a deputados federais, que teriam participado dessa incitação, um inquérito em relação a financiadores e partícipes por auxílio material, aqui seriam os financiadores, outro inquérito dos autores intelectuais e partícipes e o terceiro inquérito por executores materiais. Então, três, cada um deles referentes especificamente a um deputado federal, outros três separando os níveis de investigação, financiadores, autores intelectuais e executores e completando o sétimo inquérito, o sétimo foi em relação ao governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, ao ex-ministro da Justiça, então secretário de Segurança, Anderson Torres e ao comandante, ex-comandante-geral da Polícia Militar aqui do Distrito Federal. Ainda, presidente, é importante salientar que após as prisões realizadas, após as 1.406 prisões realizadas no dia 9, já foram decretadas mais 41 prisões a pedido da Polícia Federal com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República ou a pedido diretamente da Procuradoria-Geral da República, mas essas 41 prisões se referem exatamente aos financiadores e aos autores intelectuais. A investigação prossegue para pegar realmente quem financiou e quem organizou. Já 41 prisões foram decretadas, também o mesmo número de pedidos de busca e apreensão definidos nessas investigações. Presidente, acho que é importante também salientar que todos os presos com denúncia ou com liberdade provisória é concedida, todos foram devidamente intimados e quero aqui agradecer a Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, que vem realizando também um trabalho que eu sei que está sobrecarregando o Supremo Tribunal Federal, mas vem realizando com extrema competência e eficiência esse trabalho e aqueles que foram denunciados, todos já foram notificados para oferecer a defesa prévia em 15 dias seguindo o procedimento da Lei 8.038. Acho, Presidente, que são as informações mais importantes para demonstrar que o Supremo Tribunal Federal em dois meses realizou nos prazos legais sem nenhum atropelo, com absoluta tranquilidade e um esforço muito grande de todo o Supremo Tribunal Federal, realizou todo o procedimento previsto na lei, desde as audiências de custódia, análise das liberdades provisórias, a decretação de outras prisões e buscas e apreensões necessárias, as intimações para a defesa prévia e agora nessa terça-feira anteontem, venceu o primeiro prazo daqueles que foram intimados das primeiras denúncias e a partir de agora essas denúncias também serão analisadas. Obrigado, Presidente, pela oportunidade de poder fazer esse relatório para que fique claro que o Supremo Tribunal Federal está analisando de forma detalhada, de forma individualizada para que rapidamente aqueles que praticaram crimes sejam responsabilizados nos termos da lei. Quem praticou um crime mais leve terá sanção mais leve, quem praticou um crime mais grave terá sanção mais grave. E aquele que não praticou e eventualmente o nome constou e não houver provas disso será imediatamente solto e será absolvido. O Supremo Tribunal Federal vai realizar, eu disse isso, o Presidente, nós dissemos isso na segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal irá realizar uma justiça, uma justiça isenta, imparcial, célere, para que isso não se repita mais. Obrigado, Presidente. Serena, Ministro, Alexandre de Moraes, com muita serenidade. No centro da mesa, excelentíssima Ministra, Rosa Weber, presidente do STF. do trabalho que está sendo desenvolvido em especial pelo empenho e pela presteza justamente na realização de todos esses procedimentos que se imprõem em atenção ao devido processo legal e apenas em adendo mais um, nessa mesma linha, aliás, de que foi precursor o ministro Ricardo Lewandowski a quem distribuído os primeiros habeas corpus desses detentos e detentas e todos, como todos sabem, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não cabe HC contra ato do próprio ministro. Então, o ministro Ricardo Lewandowski teve o cuidado de encaminhar a negativa de seguimento desses habeas corpus, mas no mesmo ato determinando a autuação desses habeas corpus como petições, como pets com remessa ao ministro Alexandre para o exame dos, enfim, das alegações contidas nesses habeas corpus. E eu segui essa mesma orientação em inúmeros outros habeas corpus que vieram a mim na condição de presidente no plantão do mês de janeiro no plantão judicial e então o ministro Alexandre teve a ocasião de examinar um por um essas pets uma por uma e no sentido de se comprovada a alegação dar o devido a solução adequada. Então, pois não, ministro, não, não, seria nessa linha parabenizar o trabalho do ministro Alexandre que eu tive a ocasião ainda de acompanhar nessa aí da colmeia onde de fato pôde sua excelência esclarecer as detentas e incentivá-las como eu também fiz a que encaminhassem a sua documentação as suas alegações aos defensores públicos que fizeram mais um de um mutirão para dar o devido atendimento. O presidente também gostaria de fazer um breve registro elogioso da visita de vossa excelência e do ministro Alexandre a colmeia que já foi amplamente noticiado e cumprimentar o ministro Alexandre por esse trabalho. Certamente nós sabemos que se trata de um grande desafio com grande repercussão inclusive na mídia internacional o trabalho que o Supremo Tribunal Federal tem realizado e o judiciário brasileiro como um todo. E é fundamental que se diga que se faz uma investigação e se examinam essas questões mas pautado sempre pelo devido processo legal como agora acaba de ser demonstrado nesse relatório trazido pelo ministro Alexandre a quem mais uma vez efusivamente eu cumprimento. Obrigada. Pois não ministro André? senhora presidente não poderia deixar e me furtar também de fazer alguns registros que considero relevantes. Primeiro reiterar não que é demais que aquilo que foi feito aqui dentro e dentro de outros poderes é injustificado. Por mais discordâncias que possam haver ideológicas políticas etc. não se justifica ou não se justificam os atos que nós assistimos e hoje se transformaram na sua essência nessas investigações que estão sendo conduzidas pelo ministro Alexandre. Em segundo lugar registrar e é importante dar esse testemunho tanto a atitude de sua excelência senhora presidente como do ministro Alexandre em relação a visita que foi feita o que demonstra uma preocupação e isso foi reiterado hoje aqui pelo próprio ministro Alexandre não só de conhecimento da realidade como também de uma individualização de condutas alguns ao final eventualmente serão condenados outros de uma forma menos intensa conforme essa respectiva conduta e outros eventualmente absolvidos então acho que é esse comprometimento e eu queria eu queria fazer esse registro de que várias conversas com o próprio ministro Alexandre com a senhora senhora presidente com outros ministros aqui de procurar fazer no menor prazo possível essa separação individualização e tratamento o mais justo possível também dentro daquilo que nós encontrarmos nos autos dessas condutas respectivas então fazendo esse registro me permita enaltecer também o papel da defensoria pública esse relato que o ministro Alexandre trouxe de pessoas que foram vamos dizer assim não tiveram o devido tratamento por parte de alguns advogados a importância registrar que o próprio ministro Alexandre e a senhora senhora presidente na visita orientaram aconselharam essas pessoas a receberem a defensoria pública o ministro Alexandre até assumiu o compromisso de pedir a própria defensoria pública que retornasse ao local para suprir a ausência de defesa de algumas dessas pessoas em função dessa lamentável circunstância específica então é isso que se faça justiça ao seu final dentro do devido processo legal e com a atuação regular das instituições é o que todos nós esperamos e ao compromisso rotineiro do próprio Supremo Tribunal Federal eu queria fazer esse registro senhora presidente pois não então agora presidente presidente eu pois não só duas colocações que eu acabei esquecendo mas vossa excelência palavra o ministro Alexandre de Moraes inclusive no dia da visita pedido para eu ressaltar uma em relação às visitas é importante se alentar que todos os presos e presas todos estão como determina a lei de execuções penais direito de visita regular nos termos da portaria da vaga de execuções penais aqui do Distrito Federal alteração realizada inclusive a própria vaga de execuções penais solicitou ao gabinete corretamente nas hipóteses onde haja necessidade de autorização judicial pela própria portaria a autorização judicial deve ser pedida ao Supremo Tribunal Federal e um segundo ponto muito importante que foi esclarecido a todas as presas é vários parlamentares vossa excelência também os recebeu vários parlamentares haviam solicitado o chamado recambiamento das presas e presos ou seja pedindo para que eles fossem antes mesmo antes da análise das liberdades provisórias ou do recebimento da denúncia para que cada um fosse ao seu estado isso eu fiz essa indagação todas as presas e houve uma resposta unânime não houve uma divergência todos querem continuar aqui e se me permite ministro Alexandre em coro e em voz alta enfatizando com a mão não queremos exatamente todos pediram para ficar aqui e eu aproveito para dizer o que já disse aos excelentíssimos senadores que me honraram Alexandre de Moraes ministro do STF talvez esse seja talvez não com certeza seja um momento muito importante para que o Congresso Nacional analise um dos grandes problemas no Brasil que é o sistema penitenciário uma vez que houve esse problema e sabemos nós é importante colocar as coisas como elas são sabemos nós que a maioria desses presos a maioria é de classe média exatamente por isso houve uma repercussão maior é importante se verificar que a maioria dos 700 mil presos brasileiros não é de classe média a maioria dos 700 mil presos brasileiros é de uma classe economicamente mais menos favorecida são em sua grande maioria presos pobres e pretos com quase 90% de homens só 10% é de mulheres mas é importante que nesse momento agora é que há todo esse esse olhar para essas prisões que nós possamos avançar num tratamento mais digno a todo o sistema penitenciário aqueles que com aqueles que realizaram atos e precisam ficar presos que a legislação determina isso eles não perdem a sua dignidade por causa disso eles perdem a sua liberdade não a sua dignidade então e esse supremo tribunal federal já declarou estado inconstitucional em relação a situação penitenciária dos presídios no Brasil então é um momento de poder judiciário congresso nacional que está preocupado com isso e realizando hoje mesmo essa semana entre segundo e hoje autorizei a visita de mais de uma dezena de parlamentares é importante que possamos avançar para conceder quando for necessário a prisão prisão mas com dignidade dentro da penitenciária me concede uma parte ministro Alexandre por favor porque até vou sugerir a devolução a sua excelência em relação ao ponto primeiro endossar essa palavra ao excelentíssimo ministro André Mendonça eu e sua excelência tivemos o privilégio de ser ministros da justiça e segurança pública e sua excelência inclusive secretário de um estado do mais populoso do nosso país nessa mesma área e sabemos assim como outros ministros que tem uma atuação nessa área ministra Carmem Lúcia não só na vida mas no próprio CNJ teve uma atuação bastante relevante nessa questão próprio ministro Ricardo Lewandowski assim como sua excelência senhora presidente a necessidade de termos uma melhor estrutura penitenciária o ministro Alexandre foi muito feliz quem é preso ele perde a liberdade deve haver uma finalidade de ressocialização e para isso o mínimo é garantir-se uma um adequado tratamento em termos de instalações e de alimentação e saúde para essas pessoas então é um esforço que precisa ser feito pelo congresso nacional é um esforço que precisa ser feito permanentemente pelo governo federal e o DPEM desempenha um papel relevantíssimo nesse sentido o conselho penitenciário também e também os governos estaduais já que grande parte do sistema penitenciário é gerido pelos governos estaduais houve avanços nos últimos anos é inegável isso mas também é inegável que estamos muito distantes do mínimo que se espera nessa seara e se me permite ministro Alexandre eu acho que vale a pena e talvez sua excelência seja a melhor pessoa fazer esse registro do papel que a governadora em exercício tem desempenhado nesse processo de acompanhamento dessa situação as atuações da governadora eu soube que ela esteve com suas excelências também nessas visitas se sua excelência poderia fazer algum registro nesse sentido presidente me permite também que registro agradecimento a todo o governo do Distrito Federal ao GDF nós tivemos com as pessoas da Secretaria de Saúde que estão realizando um trabalho também importantíssimo com todos os presos e presas as pessoas da Secretaria da Administração Penitenciária porque é importante lembrar que esse número de presos chegando no mesmo dia realmente é impactante para qualquer sistema e mesmo assim o sistema do GDF soube organizar e a própria governadora Selina que nos acompanhou também vem realizando todas as medidas necessárias para um tratamento mais digno para todos os presos isso é muito importante porque todos os nossos as nossas solicitações as minhas solicitações e acho que falo também em nome da presidente aqui a ministra Rosa foi que qualquer alteração para um dos presos no dia 9 deve ser feita para todos os presos do sistema como eu disse anteriormente é o momento de visibilidade dos invisíveis que já estavam presos também então nós temos que aproveitar isso e fizemos constatações que houve avanços mas há necessidade e a governadora ficou de melhorar por exemplo da alimentação a alimentação realmente estava caótica e a governadora se comprometeu a chamar a empresa e regularizar mas há todo o esforço e aqui fica o registro agradeço a lembrança do ministro André fica o registro do esforço do GDF comandado pela governadora pela vice-governadora em exercício na governança a governadora Selina foi muito interessante essa colocação de vossa excelência ministro Alexandre aberta vista de alguns ministros em plenário no centro da mesa formado da letra U invertida quem fala excelentíssima ministra presidente da corte ministra Rosa Weber nos prestou uma série de informações e cuidados e atenção que eles estão tendo mas por óbvio sempre esbarrando nessa dificuldade nessas dificuldades todas que levaram o Supremo Tribunal Federal a declarar o estado inconstitucional de coisas nos presídios brasileiros a menor dúvida presidente eu gostaria também de fazer um registro acho extremamente importante que se discutam as questões sobre esse estado de coisa inconstitucional nos presídios até que se evoluiu um pouco no que diz respeito a superlotação eu me lembro das considerações que a ministra Carmen aqui já fez inclusive sobre o batimento dos números ou as discrepâncias entre os números do CNJ e do DPEM por exemplo que é um problema sério sequer nós sabemos esse dado da invisibilidade do que falou o ministro Alexandre sequer sabemos bem quantos são os presos já faz muito tempo que o CNJ se debruça sobre essa questão medidas adotadas sobre os envolvidos nos atos antidemocráticos de forma que o ministro Gilmar Mendes tanto do CNP como também do poder executivo nos últimos tempos nós tivemos uma situação de quase apagão nessa área esse discurso de que direitos humanos apenas para os humanos direitos que se fazia então esse discurso que obviamente precisa ser claramente repudiado por isso que até saudar ministro André que neste momento as pessoas estejam atentas a isso que pessoas da classe média reparem nas condições que existem nos nossos presídios que vem invariavelmente desde o século passado para sermos generosos então é preciso que isso se registre de alguma forma nós temos convivido com esse estado de coisa inconstitucional que se projeta no tempo para lembrar de um episódio recente que teve repercussão na mídia inclusive com repercussão no âmbito também deste Supremo Tribunal Federal de sua jurisdição a atitude de apor veto a um benefício que dizia respeito às mulheres a possibilidade de distribuição gratuita e absorvente atos antidemocráticos de 8 de janeiro como descer mais na escala das degradações e isso se torna objeto de fala depois no Congresso Nacional de autoridades veja a que ponto nós chegamos é preciso que todos nós tenhamos essa noção não é possível rebaixar esse país nós temos um status no plano internacional nós somos considerados um dos maiores países do mundo plenário faz balança das medidas adotadas nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro pelo futebol pela arte pela música pelo nosso modo de ser mas também pela nossa capacidade de produção a nossa liderança na área agrícola a nossa capacidade de inovação tecnológica a Embraer e nós nos apresentamos no cenário internacional permitimos esse desfile de barbárie é preciso dizer basta a isso e repudiar claramente esse tipo de prática nós não somos isso nós não somos isso nós não somos representantes da barbárie e por isso inclusive presidente eu tive oportunidade ainda anteontem de receber no meu gabinete o ministro Silvio Vidalmeida que veio com a missão de conversar sobre essa questão dos presídios e eu recomendei que ele falasse com voz de excelência que é muito sensível a essa temática nós já discutimos isso e que é necessário que de fato haja uma interação porque é um desafio tão grande que ninguém fará sozinho é preciso que haja essa integração nós temos o desafio do mutirão carcerário nós temos o desafio de minimizar as condições dentro de um pensamento de possibilidade de um pensamento de possibilista como nós temos feito aqui em vários casos aplicação do modelo prisional progressão alternativas a isso como já fizemos em vários casos é preciso que nós nos debrucemos e possamos contribuir inclusive para políticas públicas razoáveis nesse sistema de modo que eu deixo também a vossa excelência um apelo para que a partir da presidência não só do Supremo mas também do CNJ tome as medidas necessárias para que ainda na sua gestão esse tendo em vista inclusive a luz que se deita sobre essa temática que é extremamente positiva a questão ligada ao sistema prisional eu me lembro que as pesquisas que nós fizemos no CNJ no passado indicavam que a população não toma conhecimento do que ocorre nos presídios não toma conhecimento e numa pergunta que a época a Fundação Anchieta uma pesquisa que a Fundação Anchieta lá de São Paulo fez eles disseram tentando resumir para que nós entendêssemos como a população a maioria lida com esse tema e diz prefere apagar não quer saber porque também eles só toda a população sofre os efeitos da insegurança pública e atribui a essas pessoas ele disse o ideal é que os presos desaparecessem e usar uma expressão muito forte é como se a gente pudesse apertar uma descarga veja portanto como é isso é recebido na no âmbito da população o que obviamente permite que vertentes populistas usam esse tipo de referência para tornar ainda mais grave a situação dessas pessoas que já estão submetidas a esse quadro de invisibilidade obrigado obrigada ministro Gilmar Mendes a preocupação de vossa excelência também a nossa preocupação inclusive por iniciativa de vossa excelência nós temos hoje o CNJ o BMF estruturado e sob a coordenação do juiz Lanfredi que faz um belíssimo trabalho juntamente com outros juízes auxiliares que estão designados para lá trabalhar inclusive fazendo um acompanhamento das próprias decisões da corte interamericana de direitos humanos seguindo esta linha no final da gestão do ministro Funcas a ministra Maria Tereza de Assis Moura então corrigedora esteve nessa condição visitando o complexo prisional do curado em Recife e foram feitas determinações muito duras que agora inclusive vão ser cujo cumprimento agora vai ser checado nos próximos dias e vinculado inclusive a superpopulação e as condições daquele complexo prisional que de fato atentam contra a dignidade da pessoa humana e os presos são pessoas humanas com relação aos mutirões prisionais enfim carcerários eu havia inclusive já estabelecido algumas diretrizes e houve também uma sugestão ministro Gilmar no sentido de que o CNJ possa atuar na agilização junto aos tribunais na agilização do procedimento que antecede a o momento de realização dos júris porque parece que todo o esforço de vossa excelência e dos ilustres ministros que sucederam no CNJ foi no sentido dessa agilização e já há uma marcação periódica de mutirões carcerários mas que já não dão tanto aquela solução exitosa como aconteceu lá atrás quando mais caótica então o que me mas eu vou voltar a esse assunto hoje estivemos conversando e realmente causa uma enorme preocupação estou a pensar aqui a medida em que ouvi a vossa excelência que o Supremo Tribunal Federal quando examinou a DPF da relatoria do ministro Marco Aurélio sobre e onde nós declaramos o estado de coisas inconstitucional entregou ao CNJ a execução e o acompanhamento de todas as suas medidas necessárias para que o decidido pelo Supremo Tribunal Federal se tornar tivesse efetividade porque uma coisa é nós decidirmos aqui deliberarmos aqui outra coisa é a realidade ser alterada sofrer um impacto positivo e então seria até oportuno que eu pudesse coligir todos esses dados para trazer uma próxima oportunidade de apresentar a vossas excelências porque acho que é muito importante noutras ações de controle concentrado essa corte também tem delegado essa tarefa estou me lembrando do processo da relatoria do ministro Luiz Edson Fachin tem delegado essa tarefa já em dois deles bem me recordo ao CNJ que está fazendo do meu ponto de vista um trabalho muito cuidadoso a respeito mas então dito isso chamo a julgamento e para não esse não é para continuidade eu chamo a julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 6.317 procedente de São Paulo sob a relatoria do ministro Edson Fachin em que requerente a confederação nacional de saúde hospitais estabelecimentos e serviços CNS esse processo ele diz com as ODS 3 saúde e bem-estar e 16 paz justiça e instituições eficazes e ele foi esteve num primeiro momento no plenário virtual onde o ministro Fachin apresentou seu voto e já foi vejo aqui acompanhado pelo ministro Dias Toffoli mas na sequência houve pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes e por isso hoje reiniciamos o julgamento com a palavra ministro Fachin não há sustentação oral muito obrigado senhora presidente como vossa excelência vem de apegoar esta ação direta com o salário de 6317 já esteve no plenário virtual portanto farei quanto um satis tanto o relatório quanto a síntese do voto mas não sem antes cumprimentar vossa excelência e de modo especial vossa excelência e o eminente ministro Alexandre Moraes creio que este momento inicial da sessão de hoje é uma evidência muito importante que se traz a colação nomeadamente quanto a situação prisional da população carcerária brasileira quem falou ministro então cumprimento vossa excelência o eminente ministro Alexandre Moraes cumprimento o eminente ministro a Carmen Lúcio os eminentes pares a senhora julgou a ação contra lei do estado de São Paulo que obriga os hospitais a criarem área de descanso para os servidores deste tribunal esta ação senhora presidente é uma ação direta com pedido de medida cautelar que restou proposta pela confederação nacional da saúde em face da lei 17234 de 13 de janeiro 2020 do estado de São Paulo que determina os hospitais públicos e privados daquele estado a criação de uma sala de descompressão para ser utilizada pelos enfermeiros técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem a lei tem o ato normativo impugnado tem o seguinte o artigo primeiro os hospitais públicos e privados do estado ficam obrigados a criar uma sala de descompressão para ser utilizada pelos enfermeiros técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem artigo segundo nos hospitais públicos a utilização do espaço de descompressão de que trata o artigo primeiro deverá ser regulamentada pela secretaria da saúde daquele estado esses são os dispositivos fundamentalmente da lei e a confederação veio inicialmente como não raro se passa sustentando a sua legitimidade ativa por ser entidade de classe com representatividade nacional e estar presente a pertinência temática uma vez que segundo sustenta defende interesses da categoria econômica da área da saúde interesses esses que estariam sendo ameaçados pela criação de obrigação indevida pela norma impugnada ou seja a confederação procura declarar a nulidade da lei estadual nulidade conchonal após essa sustentação inicial da sua legitimidade e pertinência temática no mérito alega em síntese que esta lei paulista impôs o cumprimento de obrigações aos empregadores ofendendo portanto a competência privativa da união para legislar sobre o direito do trabalho seja o que prevê o inciso primeiro do artigo 22 da constituição afirma além disso violação ao princípio da legalidade por contrariar o artigo 155 da consolidação das leis do trabalho que atribui ao órgão de âmbito nacional tratar de medicina e segurança do trabalho portanto tão logo distribuída em despacho de 11 de fevereiro de 2020 foi adotado o rito do artigo 12 da lei 9868 e em sede de informações da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo sustentou diversamente do alegado na inicial a constitucionalidade do ato normativo impugnado e defendeu que há conformidade em relação à lei editada sob o abrigo segundo sustenta a Assembleia Paulista da competência concorrente de União Estados e Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde portanto inciso o 12º artigo 24 também da constituição acrescenta além disso que dentro das atribuições do sistema único de saúde o SUS inseridas no âmbito da execução descentralizada dos estados incluem-se as ações de proteção à saúde do trabalhador e ao meio ambiente do trabalho incisos 2 e 8º do artigo 200 da constituição também prevista essa ordem de diretrizes normativas vinculantes na lei geral que dispõe sobre o SUS como sabemos a lei 8080 de 1990 a advocacia geral da União veio aos autos sustentando inicialmente o não conhecimento da ação pela ausência de juntada aos autos por parte da autora de cópia do ato normativo contestado e no mérito opinou pela procedência do pedido de ação direta a Gil sustentou que esse diploma legislativo estadual veicula normas de direito do trabalho cuja matéria é de competência privativa da União já a seu turno a Procuradoria Geral da República também veio aos autos com seu respectivo pronunciamento manifestou-se pela intimação da parte autora para juntado aos autos da cópia do ato normativo e no mérito também pela procedência do pedido da ação direta quanto ao mérito a Procuradoria assentou que é inconstitucional por usurpação da competência privativa da União para legislar sobre o direito de trabalho lei estadual que verse sobre saúde higiene e segurança dos trabalhadores ainda em outubro de 2020 intimei a parte requerente para regularizar o processo seja juntar a cópia que estava ausente intimada a requerente assim procedeu e mais tarde foram admitidos na condição de Amigos Curio o Conselho Federal de Enfermagem e a Federação Nacional dos Enfermeiros esse é o relato em síntese senhora presidente e no voto se vossa excelência me permitir prossigo e no voto que trago a colação tendo em vista a juntada do ato normativo impugnado tempestivamente embora devesse constar da inicial mas a irregularidade sanável foi suprida portanto conheço da presente ação direta e examina o mérito e no mérito a primeira questão que emerge é a arguição da inconstitucionalidade formal ou seja o tema da repartição de competências que é no fundo o cerne desta questão a lei estadual paulista tratou de direito de trabalho ou direito de saúde e embora possa ter vertido regras que projetem luzes em ambos os campos a questão está em definir se a natureza da lei é uma natureza inerente às normas trabalhistas ou inerente às normas que protegem a saúde do trabalhador se forem normas trabalhistas a arguição de constitucionalidade terá razão se forem normas protetivas da saúde do trabalhador a demanda terá o seu julgamento improcedente é essa análise que faço para dizer então que a controvérsia nesse plano do alegado vício formal se enche-se a saber se o legislador estadual ao determinar a criação de uma sala de descompreensão para ser utilizado pelos enfermeiros técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem nos hospitais públicos e privados do estado portanto saber se o legislador estadual invadiu ou não a competência privativa da união para legislar sobre direito de trabalho uma vez que nessa área dúvida não há que não há delegação pelo menos esta é a diretriz genérica delegação legislativa ao estado não que não possa haver é que neste caso não há mesmo a delegação se se reputar norma trabalhista e aqui introdutoriamente creio que nas premissas não haverá muita dissonância faço um pequeno percurso pela distribuição constitucional das competências e digo muito sucintamente que a repartição de competências é característica fundamental em um estado federado para que seja protegida a autonomia de cada um de seus membros e por conseguinte a convivência harmônica entre todas as esferas com o objetivo de evitar a secessão nessa perspectiva essa distribuição pode se dar em sentido horizontal ou em sentido vertical levando em conta a predominância dos interesses envolvidos repartir competência aduso no voto compreende compatibilizar interesse para reforçar o federalismo no que esse tribunal aliás tem indicado num horizonte de atuação cooperativa e difusa entre todos os seus entes rechaçando-se a centralização em um ou outro ente e corroborando para que o funcionamento harmônico quer das competências legislativas mas também das competências ou atribuições executivas otimizem os seus fundamentos e os objetivos da própria república tal como prevê a constituição por isso o que faz a constituição nessa matéria é estabelecer uma rede interligada de competências e o estado genericamente a união os estados distrito federal e municípios se comprometem a exercê-las para o alcance do bem comum e para a satisfação de direitos fundamentais aqui portanto uma pequena premissa nessa ordem de ideias para verificar agora então se estamos a tratar de direito de trabalho direito de proteção à saúde no campo do direito do trabalho parece não haver dúvida que a competência para legislar sobre a matéria é mesmo privativa da união podendo o ente estatal até mesmo autorizar por lei complementar delegação aos estados para tratar de questões específicas é o que admite o paracundo do inciso 1º do artigo 22 da constituição a questão está em estabelecendo a premissa de competência privativa saber se esta lei paulista trata de matéria atinente direito de trabalho tal como já houvera me posicionado entendo que o objeto da apresentação não trata de matéria trabalhista mas sim de implementar política de saúde pública voltada àqueles profissionais o que me parece pode ser confirmada a partir de uma breve análise do seu processo legislativo destaco o trecho do parecer elaborado pela comissão de saúde comissão de saúde da assembleia legislativa do estado de são paulo elaborado quando a propositura do projeto de lei que lhe deu origem me permito citar um trecho deste parecer da comissão de saúde do parlamento paulista abre aspas entendemos que o projeto merece prosperar uma vez que a presente proposição tem por finalidade aliviar o estresse de longas e exaustivas jornadas de trabalho dos enfermeiros técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem a carga de trabalho dos funcionários de saúde abrangidos por essa proposição além de intensa é psicologicamente desgastante por isso é fundamental a implementação de estruturas de acolhimento para esses trabalhadores para reduzir estou lendo ipsis litris o cansaço físico e emocional bem como proporcionar a interação entre eles as salas de descompressão fazem com que os funcionários se deslinhem um pouco do trabalho e também compartilhem momentos de descontração ajudando-os a relaxarem elas proporcionam um maior contato entre os profissionais gerando um ambiente de trabalho colaborativo estimulando a troca de ideias o trabalho em equipe aumentando a produtividade outro fator é a melhora na saúde dos trabalhadores com a diminuição do estresse do dia a dia um dos principais fatores que desencadeia uma série de doenças ou problemas de saúde fechados não há dúvida que aqui se refere a trabalhadores e trabalho e trabalho por diversas vezes a questão central nada obstante é que aqui estamos a falar de saúde no ambiente de trabalho e por isso meu modo de ver nesta matéria a constituição estabelece competir concorrentemente a união aos estados e o distrito federal legislar sobre proteção e defesa da saúde que é o caso que está protegendo aqui a saúde dos funcionais e também pelo seu desempenho a saúde dos pacientes por eles atendidos inciso 12 do artigo 24 da constituição e nesta medida a lei estadual não contrariando a lei federal não tem vício de inconstitucionalidade acrescento que o exercício da competência da união em momento algum diminui a competência própria dos demais entes da federação entendo que a competência suplementar estadual para dispor sobre a proteção à saúde incide no caso concreto permitindo ao estado de São Paulo produzir norma que obrigue a sua rede hospitalar a garantir a saúde física e mental de seus funcionais anoto que especialmente desde o início da grave crise sanitária e humanitária decorrente da pandemia do vírus corona cujo impacto foi especialmente sentido pelos valorosos funcionários de saúde que são neste caso aqui favorecidos pela norma impugnada e merecidamente tenho que esse destino é coerente com a interpretação do federalismo cooperativo que aporta um sobrevalor à proteção dos direitos fundamentais na dimensão vertical de competência me permito aduzir ainda que não somente quando do voto que proferi na ação direta e consolidada 6341 mas como também nas ADIs 6423 6493 e 6575 posicionei em prol de privilegiar a coparticipação dos estados na concretização das políticas de saúde pública ademais tenho insistido sobre o fato que em situações de densa incerteza normativa quanto a capitulação de medidas legislativas dentro de zonas limítricas de competência é preciso respeitar a posição adotada pelos poderes legislativos estaduais ainda que se admita portanto aqui uma zona de sombreamento ou até mesmo de interseção uma zona gris do ponto de vista das atribuições identifico um juízo de preempção ou de prevalência da posição adotada pelo legislativo estadual especialmente porque ela se destina a proteger direitos sociais fundamentais identifico nos precedentes desse tribunal especialmente na compulsão da jurisprudência que visa dar as respostas constitucionalmente adequadas à crise do covid-19 uma tendência de superar o aspecto meramente formal do princípio da prevalência do interesse e nele reconhecer um conteúdo material ou seja apenas quando a lei federal ou a lei estadual claramente indicar de forma necessária adequada e razoável que os efeitos de sua aplicação exclui exclui o poder de complementação que detém os entes menores ou seja em relação a união estado em relação ao estado município vale dizer aplicação do que na teoria e na prática do direito anglo-saxão é conhecido como clear statement rule portanto quando a lei oferece esta possibilidade de complementação parece-me ser possível afastar a presunção de que no âmbito estadual ou regional determinado tema deva ser disciplinado pelo ente maior ademais parece-me substancioso o argumento de que nos incisos 2 e 7 do artigo 200 da Constituição da República emergem as diretrizes normativas do SUS que se direcionam a execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica bem como de saúde do trabalhador a fim de colaborar na proteção do meio ambiente e obviamente também compreendido o meio ambiente do trabalho esse sistema único de saúde como sabemos é definido pela lei 8.080 de 1990 como conjunto de ações de serviços de saúde prestados por órgãos de instituições públicas federais estaduais e municipais da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público no caso em exame depreendo salvo compreensão em sentido contrário que desde logo manifesto respeito uma espécie pressovênia para depreender que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo ao exercer sua competência limitou-se a densificar uma garantia a um direito social constitucionalmente previsto sem correr em desacordo com qualquer disciplina estabelecida em lei federal portanto não há lei federal que exclua a regra estabelecida pela legislação estadual e a norma sim vai ao encontro e não de encontro mas vai ao encontro de direito social que é o direito social da saúde previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição da República e ademais o argumento que é alçado à luz do artigo 155 da CLT tenho para mim que aquele dispositivo não esgota a competência para definição de normas de saúde do trabalhador ainda que a norma trabalhista atribua competência ao órgão de âmbito nacional para estabelecer normas sobre segurança medicina do trabalho não há que se falar em reserva da administração para tratar da matéria e tampouco como alega a parte requerente em violação à legalidade a medida implementada pela lei impugnada configura política de saúde pública portanto de competência suplementar do Estado e está em consonância com a Constituição e com a lei federal de regência do SUS e por isso não há ofensa ao princípio da legalidade e aqui senhora presidente quero pedir licença para abrir um pequeno parênteses ao voto para referir que este tribunal julgou contra a lei do Estado de São Paulo que obriga os hospitais a criarem áreas de descanso para enfermeiros e faço isso para fazer uma distinção importante foi em 17 de outubro de 2018 da relatoria de sua excelência o ministro Alexandre Moraes a DI 5336 e naquele caso declarou em consonar uma lei do Estado do Rio de Janeiro os casos até se aproximam mas aquilo que se aproxima não necessariamente se identifica nem se confunda e aqui é o caso ou seja lá nesta DI 5336 a ação foi julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade de lei do Estado de Janeiro naquele caso era a lei 6296 de 2012 e ali tratava-se de lei que estabelecia política própria de qualidade ambiental ocupacional e de saúde do profissional de enfermagem mas vejamos o que a lei estabelecia estabelecia regramento relativa relativo a atenção da saúde ocupacional determinada categoria profissional e o que que disciplinava relação de trabalho e ali sim invadindo a esfera de competência legislativa privativa da união ou seja aquela lei fluminense dispunha não apenas sobre medidas de saúde pública como é o caso desta lei mas incursionava sobre quais medidas específicas de proteção a serem adotadas mediante risco específico risco biológicos físico químicos e psicossociais e ergonômicos aquela legislação versava sobre obrigatoriedade de exames periódicos de saúde providência e medidas protetivas programas permanentes e prevenção e redução de risco e mais mostrando a natureza trabalhista daquela lei dispunha sobre pausas compensatórias durante o jornal de trabalho isto não é tratado pela lei do estado de São Paulo como eu disse entendo que a lei do estado de São Paulo trata sim do ambiente de saúde ocupacional disso não há dúvida alguma mas não trata de regime de trabalho não trata de riscos no ambiente de trabalho trata portanto de estabelecer um dever para ser mantido um espaço reservado para descompressão dos funcionais medida que vai ao encontro da política nacional de promoção de saúde ou da saúde do trabalhador o que é coerente com a constituição por isso desde logo pedindo venhas compreensões em sentido diverso mantenha o voto que houver aportado no plenário virtual senhora presidente para reputar que não existe aqui em constitucionalidade formal e muito menos qualquer outro vício que inquine a validade desta norma e de modo especial reitero que me parece inexistir ofensa a repartição constitucional das competências por isso e em síntese senhora presidente na preliminar conheço da ação e no mérito trago para apreciação e deliberação desse colegiado voto no sentido de julgar improcedente o pedido declarando a constitucionalidade da lei 17234 de 2010 do estado de São Paulo é o voto senhora presidente muito obrigada ministro Edson Fachin que conclui no sentido da procedência do pedido fazendo a distinção entre o que seria normas de direito do trabalho expensão do trabalho e direito à saúde o destaque foi apresentado pelo ministro Alexandre de Moraes eu consulto vossa excelência faltam 4 minutos para o nosso intervalo se vossa excelência prefere se manifestar após o intervalo então suspenso todos nós temos audiências marcadas nesse horário então eu suspendo a sessão pelo prazo regimental de 30 minutos conversa com a secretária ao lado de 30 minutos